E aí pessoal, hoje eu vou estar falando com vocês sobre Spatter Point, ou seja, um ponto para Spatter. Mas o que seria um Spatter? Literalmente falando, significa um observador ou olheiro. Mas na aviação, um observador de aviões seria aquele que observa a movimentação, quanto registrar por fotografias ou vídeos as operações que envolvem a aviação. Então nesse mapa, eu mostrei para vocês o ponto que seria a entrada do aeroporto. Então a partir dessa entrada, vocês vão, andando um pouco mais para dentro, vocês vão ver um pátio cheio de aeronaves. Olha lá, os jatos, os helicópteros. Então nesse vídeo, eu gostaria de estar compartilhando um ponto muito bom para registrar essas cenas, no aeroporto Campo de Marte. Então, para quem é de São Paulo, capital, segue essa dica. Quando eu estava registrando essas imagens, dava para ver duas pessoas que estavam aí observando as aeronaves. Mas esse ponto também é legal para você ver o pouso de helicópteros. Mas eu recomendo vocês entrarem um pouco mais, vai ser uma caminhada um pouco longa, mas que vale a pena. Para quem estiver de carro, também é bem mais rápido e bem mais prático. Então, da entrada, você entra um pouco mais para dentro, conforme a seta, vai caminhando. E durante o caminho, você vai ver à esquerda, lá na frente, é o Delta 5 simuladores. É um local onde eles têm os simuladores de grandes jatos, como o Airbus. Então, você vai ver muitos canais do YouTube fazendo alguns vídeos naquele local. Então, isso é mais para o futuro quem vai seguir a carreira de piloto comercial. Aí, você vai ter que fazer uma caminhada. O dia estava bem quente, né? Vamos lá. Você vai andar um pouco mais. E chegando lá na rotatória, você vira à direita. E você vai ver que é um ótimo ponto para você registrar a aterrissagem de helicópteros. Então, olha lá. Você vai caminhando. Nossa, o dia estava muito quente. Estava um calor, assim, infernal. Vai andando. Então, mais para a direita, é o ponto... Seria o heliponto, né? Então, muitos dos helicópteros, eles acabam pousando ali. Então, para quem quer registrar pouso de helicópteros, é bom você ficar naquela árvore à esquerda, né? Com a sua câmera sentada na sombra e registrar as imagens. Aí, você caminhando mais para frente, para esse lado, não vai ter mais a passarela, né? O campo aqui para você caminhar. Então, você vai ter que atravessar aqui a rua e continuar do outro lado. Aqui, vira à esquerda, atravessa a rua. Nossa, hoje o céu estava... Estava lindo. Você atravessa. E tem essa reta. E aí, vamos pular. Aqui é o ponto onde a gente estava. Aí, você vai andar toda essa reta enorme. Lá para frente. Aí, lá na frente, caminhando um pouco mais, você vai ver que tem um posto para as aeronaves. Que eles fornecem, com vários caminhões, que fornecem combustível para as aeronaves. Tem o posto Shell. E lá no fundo, tem o posto da BP. Então, os dois, eu acho que são os fornecedores. Tem da Shell, tem da BR. E lá na esquerda, você vê o estacionamento. Então, para quem vier de carro, vem aqui e estaciona aí do lado. Mas, somente lembrando que, a partir do janeiro de 2019, o estacionamento vai ser cobrado no aeroporto Campo de Marte. Olha lá, um passarinho aqui. Que me fez companhia aí. Então, a partir de 2019, de janeiro de 2019, o estacionamento no aeroporto vai ser cobrado, tá? E esse é o caminho que eu fiz, do posto, até o ponto em verde. Cadê? Isso. O ponto em verde, que é o ponto de spoiler para registrar as imagens das aeronaves e dos helicópteros. Hoje, eu só vou mostrar o ponto para registrar as imagens. No próximo vídeo, eu vou estar colocando as imagens que eu pude registrar. Então, basicamente, é nessa cancela. É lógico que você não vai atravessar, né? Você vai ficar... Sabe onde tem aquele cone, laranja, branco, listrado? Geralmente, eu fico lá para registrar as imagens. Então, não é para você ultrapassar esse lugar, tá? Tem que ter esse bom senso. Então, é ótimo para você registrar as imagens das aeronaves, helicópteros, em geral. Aí, bem aí na frente, você vai ver o posto da polícia militar. Então, não é para você ficar fazendo baderna, tá? Fica aí sentadinho. E aí, as imagens. Um pequeno bônus. Outra dica, é... Tenham de manhã cedo, por volta das oito ou nove horas da manhã, pois o tráfego é um pouco maior. Assim, você precisa esperar menos tempo para registrar as imagens, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Clique em gostei. Inscreva-se no canal. E... Valeu!